Porque, recentemente, a segurança nas escolas, nas creches, foi uma preocupação, e ainda é uma preocupação muito grande, dos pais. Teve, infelizmente, vários crimes, né? Mas, lá na creche, lá na escola, também, além da violência, né, que alguém pode invadir, cometer algum crime, além disso, existem outros riscos. E, se um aluno passa mal, como que aqueles que estão envolvidos naquele centro educacional, seja uma creche, seja uma escola, como é que eles devem agir? E, aí, uma ação bastante bacana, que deve ser imitada por outros municípios, aconteceu na cidade de Santana do Mundau, e eu vou chamar a atenção para essa ação. O vídeo tem áudio? Se tiver, já solta ele, produção. Ah, nós temos só imagens, 10 fotos, né? Isso mesmo, então, deixa eu destacar aqui, ó, apenas as fotos, isso mesmo. A creche segura, é ação. Creche segura. Os profissionais da creche Cria, Ivanei de Panta Leão Ferreira, participaram, lá na cidade de Santana do Mundau, de uma importante capacitação em primeiros socorros. Olha aí as imagens, ó, o pessoal aprendendo como agir, caso a criança passe mal. O primeiro, a primeira ação, ela é muito importante, porque, às vezes, não dá tempo de chegar na unidade de saúde. Santana do Mundau é distante, né? Eu não lembro agora exatamente a distância, mas é cerca de 25 quilômetros de União dos Palmares, onde fica o HRM, o Hospital Regional da Mata. Então, é preciso que haja alguém lá, preparado para tomar uma atitude rápida. E aí, foi essa capacitação em primeiros socorros que aconteceu lá na creche Cria, em Santana do Mundau. A ação foi ministrada pelos médicos e enfermeiros do SAMU. A formação teve seis horas aula e contou com uma abordagem dinâmica e prática, onde os participantes receberam noções básicas dos primeiros socorros nas seguintes situações. Engasgo, choque elétrico, fraturas, convulsões, afogamentos, ferimentos, queimaduras e parada cardiorrespiratória. Olha, essa é uma ação muito importante. Aí, pode colocar as imagens, outras imagens, né? O pessoal aí, capacitado, exibindo o seu diploma, em frente à creche Cria. Aí, o treinamento prático, né? Como fazer ali o socorro da pessoa que está engasgada. Caso teve um choque elétrico, quais são os perigos, a ação que deve ser tomada. Qual ação deve ser evitada também. Essa é mais uma ação da educação de Santana do Mundau, liderada pelo secretário André Castro. E é bom destacar, né? Santana do Mundau tem o melhor IDEB. Não da região, hein? De Alagoas. É muito bom a gente poder falar isso do município da região da Mata, no município aqui, né? Próximo de União dos Palmares, um município que tem avançado naquela área em que mais contribui para o desenvolvimento da sociedade, que é a educação. Uma pessoa bem instruída, educada, ela está mais preparada para o mercado de trabalho, mas além disso, para contribuir em sociedade, né? Então, parabéns à gestão lá da cidade de Santana do Mundau, ao prefeito Arthur Freitas e à gestão da educação do secretário André Castro e a todos os envolvidos por essa formação. Obrigado.